Música Estamos de volta com o segundo bloco do UERN TV Notícias. No interior do nosso município tem muito agricultor se dando bem com a produção de um tubérculo bastante apreciado na região, a macaxeira. Essa é mais uma produção da UERN TV para o programa Tela Rural, que é exibido pela nossa parceira TV Brasil. Música É muito comum ver uma plantação de feijão nas roças do sertão. Afinal, essa é uma das culturas mais tradicionais do Nordeste Brasileiro. Mas muitos produtores rurais começaram a investir em culturas alternativas. Hoje já é possível avistar uma lavoura diversificada. Batata, acerola e até maracujá, antes produzido apenas nas regiões de Norte e Sudeste do país. Música A nova aposta dos agricultores é a macaxeira. Por ser uma cultura de baixo custo, fácil manejo e que se adaptou bem à região. Além disso, a macaxeira é muito procurada no mercado, por ser bastante apreciada na culinária nordestina. A macaxeira não tem quase despesa e nem tem esse preciso, coisas químicas, né, para aprovizar a ação delas. Ela dá naturalmente. A macaxeira já foi muito produzida por aqui. Mas com os longos períodos de estiagem, a planta foi desaparecendo dos roçados. Seu lino cultiva macaxeira desde 2007. Ele conta que o que faz diferença na produção dessa cultura é um bom inverno. De 2008 para 2010, eu cheguei a produzir 40, 45 mil quilos só do inverno. Não foi de irrigação. A irrigação a gente tem que ir de acordo com o que a gente pode pagar. Porque se não pagar também o poço não funciona, né. Quem também está investindo nessa produção é Francisco. O agricultor plantou um hectare com macaxeira há poucos dias. As mudinhas já estão rasgando a terra. O verde das plantinhas ainda é tímido. Mas já é uma esperança de uma melhoria na renda da família. Nós se juntamos com a família e nós vamos fazendo a colheita e nós mesmos leva para vender para a cidade. Vamos vender na cidade. Cada cova que você, quando vai colher daqui a seis meses, tira em média de 8 a 12 quilos num pé. O mercado tem se mostrado promissor. Mais um motivo para que outros agricultores apostem na cultura da macaxeira. Uma cultura hoje que está muito procurada na nossa região. Não está tendo. Inclusive agora está em falta. Muito procurada. Inclusive nos outros anos eu vendia para a Mossoró. Esse ano eu vendi para o pessoal da Paraíba. Catolé do Rocha, São Bento, o João Dias. Dona Maria já plantou macaxeira. Havia abandonado a cultura por causa da seca. Já plantei macaxeira. Agora faz dois anos. Está quase com isso que eu não plantei mais. O inverno pouco, mas já plantei muito, já arranquei. Mas estou com vontade de plantar esse ano que o inverno está bom. Que Deus quiser e ser bom. Mexer com a terra não é um trabalho fácil. Com a idade, o carrinho de mão fica mais pesado. Coisa que Dona Maria não dá muita importância. Diante do céu nublado, ela apressa o passo para não perder nem um dia de chuva. Com fé em Deus, faz tempo que eu venho com fé nele. Lenda do São João. Pura esperança, né? Que Deus quiser vai ser bom. E como a chuva tem caído nos últimos dias, a plantação de macaxeira é mais um componente nessa fartura de verde. E como a chuva tem caído nos últimos dias, a plantação de macaxeira é mais um componente nessa fartura de verde.